Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje vamos reagir o vídeo da Liloga que fez com as suas dançarinas e também com seu cunhado e irmão do marido dela que estava presente aí na brincadeira e parece que o Uma na verdade não gostou muito da brincadeira ou de ter sido filmada uma cara muito uma cara feliz ela não fez uma cara muito fez cara de poucos amigos isso é mais de longas vamos acompanhar o vídeo estão a passar o que essa manhessa mãe está a passar manhessa acha que cara essa que terror filha mostra aí a perninha é de rir não, tu não rir é de rir pedra pedra saiu pesta eu estou apostando nem quero saber é tipo uma biba o que tu falaste é irmão de biba é irmão de biba acho que eu estou para passar é irmão de quem? é de biba quem é biba? angolana, né? é primeiro andar ou terceiro andar? aproveitamos para fazer publicidade a outra dançarina de cabelos cacheados parece mesmo não ter gostado muito da brincadeira que a Liloka fez apesar de que depois ela tentou aí mostrar algum sorriso mas a Liloka rebateu disse para ela que ela não sorria e não sei nem o que aconteceu depois das câmeras tem pessoas que não gostam mesmo de serem filmadas assim de surpresa eu acho que todo mundo tem um momento assim em que não está preparado para ser filmada para aparecer nas câmeras nem todo mundo leva jeito para estar diante das câmeras isso é verdade bom este foi o vídeo de hoje da Liloka e as suas dançarinas espero que tenham gostado não se esqueçam de deixar o vosso like se inscreverem no canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.